O What Speaks tem muita gente me perguntando se é real, se é confiável, se funciona esse aplicativo. Bom, primeiro eu vou te explicar, né, como é o What Speaks, como é que ele funciona, eu te dizer que é muito fácil, tá? Qualquer pessoa consegue aí, só que ao longo do vídeo eu queria te dar um alerta importante. E também outra coisa, eu já tô te deixando o site oficial do What Speaks na descrição desse vídeo, tá? E só pra te explicar assim, ó, tem grandes empresas que precisam, tá? De pessoas que querem aí gerar uma renda extra, principalmente nesses finais de ano aí que acumula muita coisa, eles não dão conta de fazer e eles pagam valores, né? E onde entra o What Speaks, qual a diferença desse aplicativo? O What Speaks foi criado, então, pra automatizar essas tarefas, que demorava um pouco, muita gente ia atrás aí de fazer, mas via que acabava cansando, demorava pra entregar, daí o valor se tornava muito baixo, né? Com o What Speaks, isso é coisa do passado, por quê? O What Speaks é um app, tá? Que dá tanto pra Android como pra iOS, como eu disse, é muito simples, né? E tu vai colocar aí no teu celular e ele vai fazer por ti essas tarefas, automatizando muito rápido, por isso que essa renda extra é uma bela renda extra, tá? Não vai enriquecer, mas tem gente dizendo aí que tá dando uma bela renda extra, porque fica tudo no automático, tá? Então o What Speaks aí veio pra facilitar e realmente vai te dar aí, né, valores, porque tu vai conseguir automatizar se tu trabalha, não tem problema, tu já vai ali no automático, bota no What Speaks, né, já vai vir as tarefas e já bota fazer, tá? Escovando os dentes, vai lá, vai, aí vai almoçar, né, se tu trabalha numa empresa, então realmente outra dica que eu preciso te dar. Tem acontecido que o pessoal erra muito na hora de cadastrar o e-mail, tá? Ou a pessoa não usa o e-mail e não lembra mais a senha, ou ela coloca o e-mail errado, pode pedir emprestado pro namorado, aplicante pra qualquer um, mas tu tem que colocar ele certinho ali, corrigir se tu digitou certo, porque é importante. Depois tu vai colocar os teus dados, tu vai saber um pouco de como funciona, que é isso basicamente que eu tô te falando, e vai vir ali as mensagens do seu celular, já vai começar ali, o What Speaks é automático. No início do vídeo eu disse que eu precisava te dar um aviso, um alerta de uma certa forma. sites enganosos, né, de olho ali, querendo, né, se beneficiar, eles copiam quando os aplicativos dão certo, aí o pessoal tá dando certo, e já foi copiado, claro, né, que o What Speaks, o What Speaks aí o pessoal tem gostado muito. E aí começam os problemas, então tome muito cuidado aonde tu vai adquirir o What Speaks, tem que ser de site oficial, tá, de quem foi fabricado aí, que eu tô te deixando na descrição desse vídeo, tá, o What Speaks oficial, e no primeiro comentário fixado. Até...